Isso que ele tá falando é verdade, Preta? Você já teve caso com esse sujeito? A gente namorou no passado. Ele não é pai do Raí. Será, Preta? Tá maluco? Tá vendo aí, Preta? Não adianta não, Preta. Você ficar jogando essa história de que o Raí é filho desse ou daquele granfininho, não. O moleque é minha cara aí. Eu já falei pra você calar essa boca. É melhor você ir embora, Felipe. Nada. Deixa ele aí. A gente precisa conversar. Tenho que te contar algumas coisinhas que eu sei sobre a Preta. Tô, Tô, já falei pra você não falar muito sobre isso. Se afasta, é melhor pra você. Isso aqui é assunto de família. Dá o fora. Vamos embora, Felipe. Vai, vai, vai. Tô de olho em você, hein, rapaz. Tá convencida agora, Germana? Tá satisfeita? Me convenceu a ir na casa daquela mulher a dar uma segunda chance à Preta. Você não tem experiência da vida, Germana. Você é uma ingênua. Assim que eu vi o resultado daquele teste, eu disse, pronto, é mentira. O menino não é meu neto. Pronto. Aquela trapaceira... Doutora Afonso, é melhor o senhor se acalmar. O senhor tá começando a confundir tudo. Não venha me chamar de ingênua. O senhor recebeu aquele menino como seu neto, acreditou? Acreditou na Preta do mesmo jeito. Não, mas eu não insisti no erro, não, senhora. Eu não fiquei inventando histórias, inventando intuições. Eu não quis me enganar. Eu não fiquei botando panos quentes. Eu não fiquei inventando soluções pra me fugir das decepções. Eu não inventei nada, nem procurei desculpa nenhuma. Eu acho o que eu sempre achei. Que a Preta tá sendo vítima de uma armação diabólica. Germana. Você enlouqueceu. Isso é delírio, criatura. Você estava lá, você viu a cena. Aquilo foi uma farsa, doutora Afonso. Eu não acreditei numa palavra daquele malandro. Germana. Eu sei, eu sei, eu sou... Eu sou uma ingênua, eu sou uma sonhadora delirante, eu sou uma pobre solteirona que não sabe nada. O senhor é um homem esperto, o campeão da lucidez. E o que é que o senhor fez com tudo isso até agora? Hein? Recebeu esse menino como seu neto. Acreditou que ele era seu neto, acreditou de coração. Mas diante do primeiro indício... Indício, indício, indício. Você chama um teste de DNA, de indício. Eu vi a vida que o Raí trouxe para o senhor. Eu vi o senhor renascer a cada dia dentro dessa casa, debaixo dos meus olhos. A chegada do Raí foi um milagre. Um milagre nessa casa. E um milagre pra mim é uma realidade muito mais concreta do que qualquer teste de DNA, por mais perfeito e aperfeiçoado que seja. Eu não deixei de gostar do Raí, não. Apenas eu sei agora que ele não é meu neto. Eu fui enganado. Fui enganado e vai continuar sendo enganado. É. Mas não pela preta. Germana, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre esse assunto. Pronto, chega. O senhor não vai ouvir mais nada. Porque eu vou pra casa da preta. Não, eu proíbo. Eu proíbo você de ir à casa daquela gentalha. Proíbo. Eu não vou permitir que você tenha falta de compostura, de procurar aquela criatura. Eu acho que o senhor não me entendeu, doutor Afonso. Eu disse que ia à casa da preta. Eu não pedi a sua permissão. O que é isso que você está me desacatando? Não tive essa intenção nem por um minuto. Eu trabalho aqui na sua casa, sou sua funcionária. E por todos esses anos, acho que tenho o direito de me considerar a sua amiga. Mas o senhor não pode ser o dono das minhas decisões. O senhor não pode me impedir de fazer o que eu acho que é certo. Eu vou à casa da preta. Não devia ter vindo com o senhor. Devia ter ficado lá. Eu vou dizer aos meus motoristas que não deixem você usar nenhum dos meus carros. Eu chamo um táxi. Germana. Germana!